Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta aqui com o RimWorld na nossa colônia tribal. Eu andei vendo algumas coisas aqui, parece que eu não tinha necessidade de ter feito o poço, porque como eu estou do lado de um rio, o poço é só para lugares onde não tem água, então eu colocaria o poço em um lugar assim mais ou menos onde não teria água perto, mas como tem o riacho já aqui, então não teria necessidade. O Jackson está indo ali buscar alguma coisa, esses bichos aqui estão prontos para ser caçados, e a Juliana tem que terminar essa mesa aqui, né Juliana? Ah tá, tem mais uma coisa que eu vi aqui na parte do higiene, isso aqui é o crematório para queimar detritos e corpos, isso aqui é muito útil, vou colocar aqui meio longe da base, Esse aqui, ele faz um tipo de fogo, de um fogareiro e aí ele queima corpos e detritos da latrina. Falar nisso eu preciso construir a latrina, mas eu posso fazer tanto ela individual, como eu posso fazer ela comunitária, né? Só que a gente precisa dar uma focada aqui na CIO para aumentar um pouco a velocidade, vamos ver como é que estão os trabalhos aqui, o Lennon é o agricultor, os dois estão como agricultor, rodador para lá cortar as árvores, beleza, ela vai fechar ali, que é nosso, acho que eu tenho que pôr aqui para fazer, já coloquei, fazer refeição simples e carne seca sempre que puder. Ok, eu coloquei para pesquisar a cantaria, né? Então vamos construir já aqui nossa área de pesquisa, acho que eu vou fazer três bancadas aqui dentro, mobília, três banquinhos, beleza, tá todo mundo aparentemente bem no humor, né? Tá tudo certo, voltou a plantar o arroz ali, tá carregando as pedras, já é um bom sinal. Nossa sala de jantar... Aqui que não tá mostrando os status da sala. Tá aberta, tá aberta aqui ainda. Aqui eu vou fazer mais uma parede, vou deletar tudo isso aqui para ficar com esses blocos aqui de arenita. E colocar para cortar mais madeira que eu vou precisar até eu começar a usar blocos de pegar essa área aqui. E a Juliana, assim que ela puder, priorizar o trabalho ali. Então, eu quero fazer a latrina individual, eu não quero fazer ela comunitária. O que eu vou fazer? Eu vou abrir mais um espaço aqui de mais ou menos três. Vou abrir assim, ó. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Latrina, 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 latrina. Vou colocar aqui uma latrina para cada um. Pode ser aqui no canto. E depois isso aqui vai ser transformado em banheiro, tá? Então... Ixi, agora aqui... Eu ponho no hospital? Não, acho que não, né? Melhor só aumentar o hospital. Beleza. É... Tem isso aqui também, que é o balde de lavagem. Balde de água imunda usada para lavar. Eu não sei se isso aqui... Tem que ficar dentro da cozinha ou não. Mas eu acho que deve ser dentro da cozinha isso aqui. Vamos fazer um para ver. O Lennon está tentando caçar ainda. Como é que está a nossa comida? 39 de comida. Quem está responsável por cozinhar? O Nathan e o Jackson. Beleza. Deixa eu só mudar aqui o trabalho simples. Para eles não ficarem perdendo muito tempo com coisa trivial. Ou para fazer o que é importante. Cozinhar essas coisas. Olha lá. Fez aqui, ó. Agora vamos colocar aqui tarefas, ó. Adicionar tarefa. Cremar corpo. Isso aqui é uma mão na roda. E posso queimar roupa também de defunto depois. A Juliana está carregando coisas, sendo que ela tem... Trabalho de construção para fazer, porque eles não estão podando, né? Para eles não terminarem ali a parte do... Aí, beleza. Começou a fazer comida. Todo mundo com humor, ok. Inclusive o Nathan está até contente. E aqui a gente começa a dar início ao processo de higiene. Será que aqui eu tenho que pôr dois? Acho que eu tenho que... Pior que se eu colocar duas latrinas aqui. E agora lascou. Deixa eu fazer diferente. Agora eu não sei se funciona... Ah, isso aqui é uma porta de... É tipo um bangalô. É tipo um bangalôzinho. Só para bloquear a visão. Interessante. Tirar essa porta daqui. Deixa eu ver. Se eu colocar aqui. Uma porta aqui, uma porta aqui. Será que isso aqui dá certo? Mais uma latrina ali. Estou testando, tá? Não me julguem. Aqui mostra o sentido da água, né? Entendi. Esperar mais um pouquinho. E o que que eu preciso focar agora? Eu preciso focar em duas coisas. Eu estou na primavera, mas já vai acabar. Eu tenho primavera e tenho outono e inverno. Ó. Primavera. Verão e outono. Inteiro. Para mexer com a parte de... Eu preciso de pano, né? Começar a fazer a parte das roupas. Vamos lá. Vamos plantar algodão. Pana de cultivo. Vou usar essa área aqui para plantar algodão. Beleza? Olha como é que ficou aqui a cozinha. É que o cara ali não quer cortar as árvores. Por que que ele não quer cortar as árvores? Porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou focar nas árvores. Aí, garoto. Tá aqui só metendo bronca na comida, mas já tô com muita comida já. Pode cancelar já a caça. Eita, ele arrebentou aqui. Aí, boa. Aí, voltou o processo de construção. Cozinha ligeiramente impressionante. Quando fechar aqui, vai ficar melhor. Beleza, ligeiramente impressionante. Maçante. O quarto dela precisa melhorar muito ainda. E eu preciso plantar também umas curas, né? Tô com quantas? Tô com três só de cura. Não é bom. Também não precisa de tanto assim, não. Acho que isso aqui tá bom de raiz de cura. Plantar raiz de cura. Acho que o Natan tá sendo xingado, né? Envergonhado. Alguém entrou... Pera aí, deixa eu ler. Alguém entrou enquanto eu tava usando... Ah, é por isso que o banheiro tem que ser individual. Entendi. Beleza. Ok. E onde ele tava usando o banheiro se eu não tenho nenhuma latrina ainda? Hum. Mistérios. Continua esse corte de árvore aí, mano. Mete bronca. Melhor os quartos pra manter esse humor alto. Tenho dois contentes. 33 carne seca e... Acho melhor eu continuar com a caça, né? Pra manter essa comida aí subindo. Passar. Tem quatro múfalo ali ainda pra mandar pro espaço. E agora acho que já seria uma boa hora pra começar a pensar na segurança. Fechar aqui. É aqui. Vou fechar aqui, ó. Fechar isso aqui. Vou colocar uma porta aqui só pra ter acesso ao poço. Mesmo ele sendo desnecessário ali onde ele tá. Instalar essa armadilha. Aqui. Essa aqui, instalar aqui. Vamos instalar. Beleza. Começar a cuidar da segurança também. Não esqueçam. Juliana metendo bronca na construção. Opa, a carne seca tá brotando, hein? Juliana, termina aqui logo pra acelerar o processo de cozimento. Obrigado. Ó, já tem que mudar pra cá já o local de esquartejar. Como é que é? Picar a criatura? Como é que é? Picar membros? Picar órgãos? Ô, louco. Picar membros e picar órgãos. Vamos colocar isso aqui pra fazer. Hum, como é que eu ponho água aqui? Tem que ter um dono? Ah, isso aqui fica dentro do quarto. Peraí, deixa eu ler mais informações. Pum. O verão chegou. Vamos reinstalar isso aqui no quarto. Fazer igual na antiguidade. Outro e cópia. Beleza, vamos ver se vai dar certo isso aqui que eu prontei. Já que dá pra linkar com uma cama. Tá lá, tem que tá aí dentro de uma sala específica. Beleza. Vingança de múfalo. Ô, louco. Sai daí, mano. Eita, pegaram o Lennon. Ixi, mano. Não vai dar, não. Ele é mais rápido? Ele é mais rápido? Ele é mais rápido? Corre então, mano. Já que você é rápido, some daí. Ah, só porque eu cliquei no cara, os múfalos me acertaram, mano. Putz, vai dar ruim isso aqui. Conseguiu ser acertado com 2% de chance. Bora lá, mano. Ajudar o cara. Eles vão vir atrás de mim, né? Eles estão em modo de vingança. Pera aí, deixa eu voltar um pouco pra cá. Será que eles vão vir? Aí, beleza. Vem. Facilão. Vem o próximo. Juliana, vai lá socorrer o cara. Foi de bola. Vou voltar pras atividades. Pra onde ela foi, socorrer? Como é que ele tá, mano? Falar nisso. Tá de boa. Só tá com muita dor. Carne seca tá rolando solta. É bom. Tá cuidando dele? Cadê o Murilo médico? Já tá do cara, mano. Boa. O Lennon... É, não é ele que é responsável pela comida. Então tá de boa. Tirar essa... Esquartejamento daqui. Por que os caras não tão fazendo agricultura, mano? Entendi. Tava caçando primeiro. Pera aí. Os visitantes chegaram... Do sudoeste. Saudiste. Sudeste. Sudeste. É, estão... Ah... Porque não tem cama. Se você mandar... Ah, eu não vou pegar agora que eu não tenho cama. Não tenho cama. Esse é um dos mods, tá? Instalado. Que é de... Oh, mais múfalo. Caramba. Tem um morto aqui já, né? Beleza. O Lennon se curou da incapacidade de andar. Agora ele vai plantar, né, Lennon? Chega, né? Quem tá responsável pela cozinha? O Nathan e o Jackson. Estão dormindo. Vamos acelerar mais um pouco aqui. Aí, mano. Esquarteja aí. Hum, temos bastante pele de múfalo já. Dá pra começar... Pensar em alguma coisa, né? Produção... Ah, não. Preciso dar a bancada de... Coisa pra pesquisar o quê? Cantaria. Fisco de colapso grave. O Lennon. Qual que é o problema? Dor? Dor aguda. Tá, mano. Aguenta aí. Ó, o Jackson tá pesquisando. Já deu certo, já. Tá saindo bastante carne seca. Tem comida pronta. Acodrece em três dias. Então tá tudo certo. Vai ter que esperar o Lennon levantar pra ele colher esse arroz, né? Tem mil e duzentos de madeira. Chega já, né, mano? O Juliano não tá nem dando conta de construir. Em vez dela... Ah, tá. Ela tá indo pegar em vez de construir. Hum. Aí, mano. Cole esse arroz aí. Essa tarefa de mudar o solo é de construção, né? É de construção essa tarefa. Eita, Juliano e o Natão. O bicho tá pegando. Calor, mano. Trinta e sete graus. E esse bicho aí? Tá passando. Como eu tenho bastante madeira, vamos pegar firme agora na... na segurança. Vamos lá. Pode dar boi, não. Se vier uma invasão... Tem que lembrar que tá no range impiedoso. Pode acontecer de tudo. Estrutura, porta de madeira aqui. Outra porta aqui. Outra porta aqui. Aquele esquemão lá que eu faço sempre. Isso aqui é um... Corredor da Morte. Peraí que faltou porta ainda. Faltou uma aqui, uma aqui. Beleza. Só o Lennox recuperar, o bicho pega. O humor deles tá ok, né? Ombido físico. Por que a Juliana não tá construindo? Peraí. Ah, eu coloquei dois, né? Ô, Zé Ruela. Aí, mano. Eita, essa velocidade é boa, hein? O Lennox tá vagando triste. Agora sim. Agora vai construir, pô. Tava vacilando. A gente encheu de carne seca, já. Tá bom, mano. Faz mais. Aí, agora... O Polanet tá funcionando. Aí, agora sim. Agora sim. Agora eu gostei. Beleza. E nesse ritmo frenético... A gente finaliza esse episódio. O Lennox tá vagando triste ali, mas já já ele volta. Opa, a carne de múfala apodreceu. Hum... É ruim. 271 carne ainda. Ixi, vai apodrecer. Ah, é. Morreu três múfalos de uma vez, né? Tá, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.